Dez jovens terezinenses foram premiados pela Prefeitura de Terezina durante solenidade no Salão Nobre. Eles inscreveram seus projetos na plataforma de governança colaborativa E Você. A questão base do concurso foi, como a juventude pode contribuir para reduzir o consumo de drogas e construir uma cultura de paz? É importante que ele possa ser implementado e que a gente possa avaliar esta execução, ver os resultados que eles vão gerar. E à medida que eles sejam bem-sucedidos e nós torcemos para que isso aconteça, eles podem ser não apenas reproduzidos, mas também podem ser massificados, aplicados em escala maior. Portanto, nós vamos fazer um piloto de cada um desses projetos, vamos estudar com muito carinho, para que no final do processo nós possamos ver aqueles que efetivamente deram certo, ver o porquê, as razões e para que nós possamos também replicar para mostrar o nosso compromisso com a juventude da cidade de Terezina. Os vencedores receberam um prêmio de mil reais e mais cinco mil reais para a execução do projeto. O deputado estadual, Fernando Monteiro, esteve presente na premiação. A participação dos jovens, iniciativas que vêm desenvolver diferentes segmentos da nossa sociedade é importante. E aqui a prefeitura está exatamente buscando parceria com a juventude. Então, nesse aspecto, merece aplausos essa iniciativa da prefeitura de Terezina. Os projetos serão executados na área próxima a Lagoas do Norte, mas antes de colocadas em prática, os idealizadores participarão de uma oficina de elaboração de projetos dada pela prefeitura. O Ismael Oliveira levou o primeiro lugar com o projeto Batucando. É a primeira vez que a gente está concorrendo, que a gente entrou de fato numa disputa dessa. A gente trabalha na região sudeste com a nossa banda, tem cerca de 150 componentes. E o nosso trabalho foi esse, pegar cada componente desse e que cada componente desse fosse atrás de sua família para a sua família poder votar. E assim, construir esse primeiro lugar com essa votação expressiva que a gente teve, como foi demonstração do nosso reconhecimento, do nosso trabalho. As ideias devem ser executadas ainda esse semestre. Um desses projetos que já acontecem na capital é o parkour do educador físico Franklin Alberto, que levou o terceiro lugar. O projeto já existe há um ano e meio lá no Lagoas e a plataforma surgiu uma boa hora para ajudar e também nos motivar a continuar com essa atividade lá com os jovens da região.